...prestigia aqui. Vamos ver o que foi notícia hoje aqui no nosso Jornal das 10, que nós apresentamos especialmente para você. E a seguir tem o Arquivo N sobre os 50 anos de Martin Luther King. O Jornal das 10 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite e até amanhã. Jornal das 10 Apoio novo Renault Kwid, o SUV dos compactos. XP Investimentos, assessoria de verdade sem custo. Abra sua conta. E Ominti, existe uma Ominti para cada momento da sua vida. O Jornal das 10